Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, trazendo novidade para você, é claro. Eu sou o Osmar Cola, se você não me conhece, já me segue no Instagram também que está passando aqui embaixo e já vai deixando o like bem legal aí para deixar, fortificar aí também, fortalecer nossa amizade aí, tá? O que eu vou trazer para você aí? Como sempre, temos sempre novidades no marketing digital e redes sociais. E eu não podia deixar de trazer para vocês a novidade, a nova atualização do Instagram, que agora você pode colocar foto no seu feed com música, exatamente. Antes não podia, tá? Então agora está surgindo essa atualização devagarinho, alguns aparelhos já estão recebendo. Se o teu já está com essa função ativada, comenta aí na descrição do vídeo, tá? Se o seu ainda não está, então vá lá onde você baixa o seu aplicativo aí ou na Play Store, né? E vai lá e atualize o seu aplicativo do Instagram agora para já ter essa opção aí, essa opção que vai ficar bem legal aí. E eu já vou mostrar para você como é que ela funciona, tá? Antes de mostrar para você, eu quero te convidar a se inscrever no canal, clica ali no botãozinho vermelho se você gosta de marketing digital, então você clica ali no botão vermelho e se inscrever, tá? Não esquece de ativar as notificações porque senão você acaba perdendo alguns vídeos que passam. O YouTube às vezes acaba não entregando para todo mundo todos os vídeos que a gente posta, tá bom? Então olha só, vamos lá, vou pegar meu celular e vou mostrar para você como que ficou essa nova atualização. Muito bem, pessoal, com o meu Instagram aberto aqui, ó, vou mostrar aqui já algum post que eu já fiz, já acabei fazendo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, aqui, ó, a minha mãe e a minha nenê, né? Então aqui coloquei eles aqui e olha assim, pode ver que lá em cima tem um marcadorzinho, se eu ligar o som, ó, já tem um sonzinho rolando aí, não vou deixar tocar mais até pelas diretrizes do YouTube, mas você pode ver que tem um sonzinho rolando lá ali em cima, tá? Mas como que você faz para colocar isso aí, para fazer com que você tenha agora fotos com música no seu feed, tá? Nos stories normal, tá? Nos stories normal você pode colocar as músicas, adicionar música, tudo lá, vídeo com música e tal. No feed você pode colocar vídeo e tudo mais sem música. Agora você pode colocar imagem com música que fica bem mais bacana, bem legal. Então olha só, você vem aqui, você vem aqui no quadradinho do maisinho lá em cima, né? Clica lá e vem aqui em publicar. E aqui em publicar, pessoal, a gente vai encontrar aqui alguma imagem. Vamos encontrar uma imagem, outra imagem que seja diferente, que é como lotar, lotar esse grupo do Telegram, tá? É um robô do Telegram, tá? É um produto que a gente, que eu já, um vídeo que eu fiz sobre esse assunto, tá? Se você quiser saber, tem aí no meu canal, busca lá. Então olha só, você vai clicar aqui em avançar, mais um avançar. E olha só, aqui embaixo, pode ver que adicionar localização um pouquinho pra baixo, você vai ter que adicionar música. Então você simplesmente clica aqui. E ó, pode clicar aqui no maisinho do lado, aqui no playzinho do caso, né? Que ó, vai rodar as musiquinhas. Você pode escolher o gênero que você quer, você pode vir aqui em explorar, tá? Então tem aqui tudo como você quer, ir sonho, animadas, gêneros, tudo mais. E também você pode digitar a banda preferida sua. E aqui escolher a música. Depois que você escolheu a música, você simplesmente clica em cima dela, vamos dizer que seja essa aqui, ó. Tá, então só vou pará-la aqui, ó. Pará ela aqui, pausei ela, parei ela, agora aqui. Você pode escolher o pedaço que você quer que ela comece e tudo mais, bem tranquilo. E depois, simplesmente, você clica em publicar e essa foto já vai sair aí com o som rolando, tá? Não vou publicar porque não teria nada a ver a música com essa imagem, até porque essa imagem já publiquei, então não vou publicar agora. Mas simplesmente clicar na setinha do Vzinho lá em cima e publicar e ela vai. Bem certinho, beleza, pessoal? Então é assim, dessa forma que você agora publica fotos com a sua trilha sonora preferida, com a música que você desejar, beleza? Espero que você tenha entendido, gostou, deixa um like aí, já vai deixando esse like. E no meu canal tem vários vídeos bem legais aí, tá? Então dá uma conferida aí nos vídeos que tem aí no canal também. Vou deixar meu site aqui também, pra que você acesse e veja tudo que tem lá. Vale a pena conferir, tá bom? Até porque talvez você goste de programas, conteúdo como vídeos que ajudam a divulgar você, a divulgar seus produtos, serviços e a vender também. Então se você tem interesse nisso também, confira o meu site, tá? Deixei aqui e vou deixar o link na descrição também, tá bom? Então confira lá e eu volto daqui a pouco com mais outros vídeos legais aí, em novas atualizações. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí